Eu vim do futuro só pra te falar Que o nosso amor virou série de Netflix Acredite em mim, vamo dar um rolê E de São Paulo imbicamo pra Madrid Vou te apresentar pra minha coroa de Madrid pra Barcelona Levar cepa, dar uma volta e conhecer mais o país Na ponta do castelo fumando canque na plant Na praia de Alicante pra nós dois ser mais felizes Pra nós dois ser mais felizes Pra nós dois ser mais felizes E fazendo dinheiro mais que a casa da moeda Investindo forte moeda criptografada Quem vem de onde eu venho sabe que a vida é difícil Quem cuida da minha vida não paga as contas de casa Camisa de time nunca foi moda é costume Chaco da Nike só pra diferenciar Na minha backpack vou levando notebook Offline nós nunca pode ficar Nós mesmo que canta e faz a divulgação As mina aqui da área tudo querendo me dar Pia aqui na goma que hoje eu tô tranquilão 30 gramas de skank vai ter pra nós dois fumar Nós mesmo que canta e faz a divulgação As mina aqui da área tudo querendo me dar Pia aqui na goma que hoje eu tô tranquilão 30 gramas de skank vai ter pra nós dois fumar Nós mesmo que canta e faz a divulgação As mina aqui da área tudo querendo me dar Pia aqui na goma que hoje eu tô tranquilão 30 gramas de skank vai ter pra nós dois fumar Nós mesmo que canta e faz a divulgação As mina aqui da área tudo querendo me dar Pia aqui na goma que hoje eu tô tranquilão 30 gramas de skank vai ter pra nós dois fumar Pia aqui na goma que hoje eu tô tranquilão 90 gramas de skank vai ter pra nós dois fumar